Salve Maria, amém. Mistérios resplandecentes, e na alma aprofunda o ritmo harmonioso dos astros. Bom dia, meus irmãos. Hoje a sala está mirradinha, né? Todo mundo vai passear, mas eu tenho certeza, o salão está repleto dos irmãos aqui que vêm aprender conosco. Não é verdade, Rômulo, a casa está cheia. Então, para não perder mais tempo, nós vamos fazer a nossa oração. Coração, pedindo a todos os irmãos que aqui trabalham conosco, que dê toda a proteção, amparo o nosso irmão, que possamos sair daqui com mais um aprendizado de coração. Então, vamos fazer a nossa prece. O nosso irmão, ele é de Américo Brasilense, é servidor público estadual e palestrante espírita na região de Araraquara. Então, vamos fazer a nossa prece, rogando a Deus, nosso Pai, que nos dê todo o amparo e proteção. Pai nosso que estás nos céus e em toda parte, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como em toda parte. O pão nosso que cada dia nos dá hoje, perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cairmos em tentação. Livra-nos, Pai, de todo o mal que assim seja, porque só a ti pertence o reino, o poder e a glória para todos sempre, que assim seja. E por favor, não esqueçam de desligar os celulares, tá bom? Por favor, Rômulo. Agora é com você. Gratidão. Tá bom, Rômulo. Obrigado. Bom dia a todos. Que a paz de Jesus esteja com todos vocês. Eu gostaria de agradecer a Deus, a Jesus, por essa oportunidade de estar aqui nessa casa de oração, nessa casa de trabalho, nesse pronto socorro das almas. Hoje, um dia especial, 24 de dezembro, estamos às vésperas da ceia de Natal, no dia 25, que é o dia de Natal, do nascimento do nosso Mestre Jesus. E antes da gente iniciar essa nossa conversa sobre caridade, gostaria que fizéssemos uma pequena reflexão a respeito do Natal. Chega o mês de dezembro, todos nós começamos com as nossas preocupações natalinas, né? A gente faz aquelas listas de presente para os familiares, para os amigos. A gente participa dos amigos secretos, a gente faz as preparações para a ceia de Natal, não pode faltar nada, a comida, a bebida, tudo com muita fartura. A gente monta a tão famosa arvorinha de Natal, junto com o presépio, né? Também enfeitamos as nossas casas com as luzes, com as piscas, né? Quanto mais luz, mais brilho, mais cores, mais bela fica. Sem contar as mensagens que trocamos via redes sociais, pelos aplicativos, né? Mensagens de Natal e também os inúmeros anúncios publicitários do Natal, né? E tendo como protagonista o Papai Noel. E Jesus? Onde fica o aniversariante? Nós sabemos que o Natal é uma data criada pelo cristianismo para comemorar o nascimento de Jesus. E quando a gente para e pensa, a gente sabe que os ensinamentos da doutrina espírita nos mostram que Jesus é o Espírito mais perfeito que Deus criou para servir de guia e modelo para os homens aqui na Terra. Que Jesus é o governador espiritual do nosso planeta. Então que nós possamos, muito obrigado, que nós possamos comemorar o nascimento de Jesus pelo profundo significado da sua vinda à Terra. Porque ele nos trouxe a mensagem divina do amor, do perdão, da caridade. Como fica fácil perceber que o verdadeiro Natal não tem nada a ver com comércio, comida e Papai Noel? Na verdade, o significado profundo do Natal, nós temos que perdoar, pedir perdão às pessoas a qual ofendemos, a qual prejudicamos. Nós temos que nos reconciliar com os nossos adversários. Temos sim que ficar em família. Nos reunimos de modo fraterno, com alegria, com paz dentro da reunião familiar. Esse, na verdade, essas ações, sem nos esquecer da caridade que temos que fazer aos nossos irmãos mais necessitados. Essas ações representam o verdadeiro Natal, o Natal com Jesus. Porque Jesus está presente aonde a boa vontade e o amor ao próximo estão sendo realizados. Que fique essa mensagem, essa pequena reflexão, para a gente pensar no verdadeiro significado do Natal. E não podemos nos esquecer de que o Natal tem que ser durante todos os dias do ano. O nascimento de Jesus tem que ser comemorado durante todo o ano, não apenas em dezembro. Que nós possamos ter isso em mente e colocar que Jesus se faz presente em todas as datas, não apenas em dezembro. É muito importante a gente fazer essa pequena reflexão antes do início da nossa conversa aqui sobre caridade. Então nós vamos falar sobre caridade hoje. Segundo o apóstolo Paulo, a caridade é a maior das virtudes. Tão importante para o nosso progresso espiritual, para a nossa evolução espiritual. Tão importante para a humanidade. Como tudo estaria diferente se a verdadeira caridade se fizesse presente a todo instante. Nós sabemos, através do Evangelho, seu capítulo 13, especialmente no item 910, é nos apresentado as duas principais maneiras da prática da caridade. Que é a caridade material e a caridade moral. A caridade material é a mais pensada, é a mais realizada, quando distribuímos mantimentos às pessoas que têm fome, quando doamos agasalho, roupas, sapatos, cobertores, até os donativos financeiros. E assim por diante. A caridade material, ela é muito útil, necessária e muitas vezes providencial. Mas nem sempre estamos em condições de realizá-lo, por estarmos com poucos recursos para doar ao próximo. É aí que entra a caridade moral. A caridade moral, muitas pessoas, muito mais do que imaginamos, precisa de um ombro amigo, de uma palavra de conforto, de uma orientação espiritual, que pode evitar um suicídio, que pode tirar uma pessoa da depressão, que pode injetar ânimo e força de vontade nessa pessoa. A caridade moral, ela independe de recursos materiais. Todos nós podemos auxiliar ao próximo, com uma conversa sadia, um conselho útil, com uma prece, e até mesmo escutando essa pessoa desabafar, contar de seus problemas. A caridade moral, ela consiste, na verdade, em aturarmos uns aos outros. A caridade, ela combate na raiz, o egoísmo. O egoísmo vai no caminho contrário da caridade. É um dever de fraternidade e solidariedade que temos que fazer. Os depoimentos dos nossos irmãos que já desencarnaram e se encontram no plano espiritual, não nos deixam dúvida que a senha para a felicidade após a morte é a caridade que aqui realizamos, de coração, com sentimento, sem nada esperar em troca, nem mesmo um obrigado. A caridade é o amor colocado em ação. Este que é a prática do maior dos sentimentos. E Jesus nos ensinou que aqui devemos amar uns aos outros. Para a gente entender essa palavra caridade, o que é caridade, de uma forma mais ampla, de uma forma mais espiritual, nós vamos recorrer a uma grande pergunta que Kardec fez, que é a pergunta 879 do Livro dos Espíritos. Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? A do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porquanto praticaria também o amor do próximo e a caridade, sem aos quais não há verdadeira justiça? Essa pergunta, ela nos leva a crer que auxiliou Kardec a organizar a terceira parte do Livro dos Espíritos, quando fala sobre as leis morais. Ele vem numerando várias leis e termina com uma única lei que resume e engloba todas as outras leis, que é a lei de justiça, amor e caridade. Porque o verdadeiro justo pratica o amor ao próximo e a caridade. Sem amor ao próximo e sem caridade, não há justiça. Justiça plena, justiça em toda a sua pureza. E que pra gente não fique restrito apenas a caridade material. Nós já vimos a necessidade, a importância da caridade material quando um irmão nos procura com fome, faminto. O primeiro ato de amor, o primeiro ato caridoso que temos que ter com esse irmão é o alimento. Quando um irmão está doente e precisa de um medicamento, o primeiro ato caridoso, o primeiro ato de amor que temos que ter com esse irmão é o remédio. Mas a caridade não se esgota nessas ações. Pra falar bem a verdade, essas ações não exprimem a grandeza da caridade, do que é a caridade. E pra gente entender a grandeza da caridade, nós vamos recorrer a uma grande pergunta também que Kardec faz. É a pergunta 886 do Livro dos Espíritos. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus na concepção do mestre? Como era a caridade? Benevolência para com todos, uma bondade sem fronteira, sem perguntar até quando, sem escolher, sem selecionar. indulgência para com as imperfeições dos outros. Uma maneira leve e espiritual de lidar com as imperfeições. E perdão das ofensas. Então a caridade seria benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Então nós temos um conjunto. Nós temos justiça, nós temos amor, nós temos benevolência, indulgência e perdão. Esses cinco elementos compõem a lei de justiça, amor e caridade. Porque nós sabemos que caridade sem justiça não é caridade. Caridade sem amor não é caridade. Caridade sem benevolência não é caridade. sem indulgência e sem perdão não é caridade. E quando a gente fala em justiça, em amor, em benevolência, indulgência e caridade, eu só consigo vir ao meu pensamento. O nosso divino mestre Jesus. Jesus quando esteve aqui entre nós a pedra angular de seus ensinamentos foi a lei de amor. foi amar, nos ensinar a amar ao próximo. Foi a nos ensinar a perdoar. Foi nos ensinar a ser indulgentes, benevolentes. Então Jesus trouxe a todo instante o ensinamento de amor para a gente aprender a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mas qual seria a expressão mais completa da caridade? A gente vai buscar essa resposta no Evangelho segundo o Espiritismo. Está lá no seu capítulo 11. Amar ao próximo como a si mesmo fazer pelos outros o que queiramos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Resume todos os deveres nossos para com o próximo. Quando a gente lê amar ao próximo como a si mesmo fazer pelos outros que queiram que nos faz parece fácil parece simples a gente escuta muitas pessoas falarem mas eu só faço para os outros o que quero que faça por mim e a gente sabe que não é assim a gente sabe que ainda está enraizado na gente o egoísmo o orgulho a vaidade o materialismo então essa expressão que parece ser simples que parece ser fácil ela é um exercício que temos a todo instante que praticar para a nossa evolução espiritual para a nossa evolução moral sempre e porque a gente tem um conhecimento uma visão ampla sobre a caridade que eu trouxe de algumas obras nada melhor do que trazer dentro das obras espíritas algumas mensagens que nos orientem que nos mostrem a amplitude a grandiosidade da caridade e do livro Reforma desculpa Fundamentos da Reforma Íntima que é de Abel Cláser e do Espírito Carbarchútil traz a seguinte mensagem a caridade pressupõe necessariamente convívio afinal caridade não é somente destinar verbas às obras filantrópicas mas sim participar da vida em família dos problemas dos semelhantes das dificuldades dos necessitados abrindo o coração para o mundo a caridade pressupõe necessariamente convívio nós sabemos através da lei de sociedade que temos que conviver o fato de estarmos convivendo nós já estamos praticando a caridade sempre nós estamos auxiliando sendo auxiliados nós estamos perdoando sendo perdoados nós estamos aprendendo então é muito importante que nós entendamos que a caridade necessita do convívio necessita daquela pessoa difícil de convívio daquele chefe difícil daquele parente difícil e nós nos esquecemos também que às vezes essa pessoa difícil somos nós a gente acha que sempre tem alguém difícil mas se a gente parar para olhar bem às vezes essa pessoa difícil dentro da família dentro do núcleo do trabalho na faculdade na casa espírita somos nós então a caridade também é convivência mas será que nós estamos participando da vida em família será que nós estamos convivendo em família ou não sobra tempo o trabalho toma todo tempo ou as redes sociais tomam todo tempo às vezes nós não conseguimos conviver quando chega a época do natal essa convivência esse espírito natalino aumenta a convivência entre as famílias entre os amigos será que nós estamos participando dos problemas dos semelhantes o quanto importa o problema dos semelhantes a gente escuta muitas pessoas não vou me envolver lá não não é problema meu não quero problema para minha vida eu já tenho bastante a gente escuta isso diariamente as pessoas não querem saber do problema do próximo às vezes até dentro da própria família é problema dele foi ele que criou aquele problema e nós fugimos do auxílio do semelhante será que nós estamos participando das dificuldades dos necessitados ou apenas em dezembro que a gente lembra de levar a cesta básica de levar a roupa o brinquedo nos bairros carentes para as famílias pobres será que só em dezembro a gente lembra de fazer a limpeza no nosso guarda-roupa e nas nossas gavetas para doar aquilo que está atrapalhando dentro das nossas casas será que é isso será que é essa caridade que Jesus quer da gente será que é esse comportamento que Jesus espera de nós será que essa é a benevolência a indulgência o perdão das ofensas então fica essa parte para a gente refletir um pouco mais eu trago outra obra também que é de Francisco Kant Xavier e do Espírito Emmanuel ele traz a seguinte mensagem o livro é caridade no seu item 22 o assistido diante daqueles a quem socorres não admitas que a caridade seja prerrogativa unicamente da tua parte e no meros bens que recolhes daqueles a quem amparas habitualmente doamos aos companheiros necessitados algo dos que nos sobra e deles recebemos muito dos que nos faltam então às vezes a gente acha que quando faz o ato caridoso que pratica a caridade só a gente está fazendo a caridade mas a gente recebe também do auxiliado daquela pessoa a qual auxiliamos a gente está doando aquilo que está sobrando em nossa casa em nossa residência às vezes pela nossa condição social nós podemos auxiliar e recebemos muitos mas muitos daqueles irmãos a qual socorremos não é só a gente que pratica a caridade nós também recebemos desses irmãos desses iluminados e nobres nobres irmãos e na sequência continua é preciso não esquecer que da pessoa a quem assistimos obtemos benefícios substanciais como sejam a verificação de nossas próprias vantagens às vezes a gente vai auxiliar um irmão vai na casa de uma pessoa e a gente vê a condição que aquele irmão se encontra e a gente retorna para casa vendo o quanto a espiritualidade nos emprestou o quanto a gente tem de vantagem de empréstimo da espiritualidade pela nossa condição em que vivemos e às vezes a gente reclama da condição a qual nós estamos no momento e nós verificamos que existem irmãos que se encontram em situação situações piores que a nossa então a gente vê as vantagens que temos da espiritualidade outro benefício que recebemos da pessoa a paciência com os nossos obstáculos e males menores às vezes a gente não está no bom dia a gente fala nossa eu tenho muito problema eu tenho muita dificuldade e a gente depara com situações que a gente fica envergonhado em falar que temos problemas em falar que possuímos obstáculos Chico Xavier falava muito isso né quando ele começava a reclamar eu mandava ir na assistência nos bairros carentes ele voltava envergonhado é isso que temos que ter esses são os benefícios que o próximo nos proporciona as vibrações de simpatia quando a pessoa é auxiliada aquele muito obrigado que Deus te abençoe a prece desse irmão que agradece às vezes como eles falam o anjo enviado por Deus por Jesus o auxílio que recebemos para sustentar o mais amplo auxílio aos outros nós somos auxiliados pela espiritualidade para poder ajudar o próximo nós recebemos o auxílio também nós fazemos temos que fazer a nossa parte para auxiliar sempre o próximo e quando a gente pensa em caridade em auxílio ao próximo nós temos que ter em mente para a gente para a gente sempre auxiliar de melhor maneira para a gente auxiliar com mais qualidade com mais amor com mais amplitude com uma visão espiritual nós temos primeiro que ter a caridade conosco nós não conseguimos auxiliar ninguém se não somos caridosos com nós mesmos se não aceitamos as nossas falhas os nossos erros as nossas más escolhas temos que exercer a caridade conosco primeiro para depois oferecer ao próximo é ter a questão do auto perdão do auto amor para a gente auxiliar com qualidade o próximo e nos traz a mensagem do livro de Chico Xavier atenção o espírito emano então ele nos traz o seguinte aperfeiçoamos por dentro é ajudar por fora com mais segurança e como salvar significa recuperar com finalidades justas no trabalho comum assim como oferecemos mão forte à árvore a fim que ela cresça frondeja e produza para o bem de todos salvando-se da inutilidade também o senhor nos estende braços amigos para que nos aprimoremos transformando-nos em instrumentos vivos do seu infinito amor onde estivermos será que estamos salvando-nos da inutilidade? será que estamos realmente aproveitando o nosso tempo de maneira correta? o que estamos fazendo do nosso dia a dia? das nossas horas de folga? será que a gente fica lá na rede social a gente fica em casa parado? ou será que a gente está tendo um bom pensamento está conversando com outros amigos para fazer um auxílio criar um projeto será que dentro da casa espírita a gente usa o nosso precioso tempo de maneira bem aproveitada? será que não estamos nos salvando da inutilidade? é muito importante a gente entender tudo isso para ver a grandeza da caridade desse ato de amor ao próximo e também nós vimos a caridade para conosco a outra forma de caridade é a caridade essencial que temos que ter também a caridade essencial nos traz uma mensagem no livro Vinha de Luz que é de Francisco Canto Xavier e o Espírito Emmanuel antes porém da caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida pratiquemos a caridade essencial sem o que não podemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos não podemos nos edificar nós mesmos trata-se da caridade de pensarmos falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho é a caridade de vivermos verdadeiramente nele para que ele viva em nós nós estamos praticando a caridade essencial do pensar do falar e do agir quais são nossos pensamentos o que estamos falando quais são nossas ações o que pensamos lá no trabalho na hora da folga quando estamos em família quando estamos de folga o que pensamos quando estamos dentro da casa espírita quais são nossas palavras quais são nossos pensamentos são pensamentos de auxílio de amor ao próximo são pensamentos fraternos ou são pensamentos de ódio de raiva de desejo de vingança de maledicência o que estamos falando são palavras de conforto de auxílio de ajuda ou é aquela palavra que ajuda a denigrir a imagem do irmão a falar mal da pessoa quando alguém lá te procura e começa a falar mal do próximo qual é a sua atitude você se afasta dessa pessoa você permanece em silêncio ou você põe uma pitadinha mais tem mais uma coisinha que eu preciso falar que eu fiquei sabendo então a caridade essencial é muito importante é uma forma de caridade muito importante a qual devemos praticar que é a do pensar do falar e do agir quais são nossas ações estamos tendendo a mão para o nosso irmão a nossa mão está levando conforto está levando auxílio ou a nossa mão está sendo causa de dor de sofrimento ao próximo o óbulo da viúva é uma passagem a qual acho que todos nós conhecemos está descrita no livro de Francisco Canto Xavier do irmão X Humberto de Campos ele nos traz essa passagem que conta que Jesus estava com seus discípulos no templo de Jerusalém vendo as doações que era feita no templo e várias pessoas fazendo gigantescas doações inúmeras doações e Jesus estava acompanhando tudo aquilo e nós sabemos que entra uma viúva muito humilde naquele templo faz uma prece uma oração e deposita lá duas moedinhas as únicas duas que ela possuía e isso chamou atenção Jesus como sempre aproveitou a oportunidade para ensinar para mostrar e disse dentre todas as doações aqui realizadas a que fez a maior doação é dessa pobre viúva que doou apenas o que tinha para seu sustento e já terminando aquelas doações Jesus e seus discípulos eram os últimos a se retirarem do templo quando isso entrou uma senhora uma escrava muito humilde muito magra com o rosto envelhecido andando muito lentamente para fazer a limpeza do templo e ela toda sorridente toda alegre fazendo a limpeza catando as coisas que deixaram no chão fazendo toda parte de limpeza do templo isso Pedro aproveitou que estava só com Jesus e veio querer reafirmar o ensinamento perguntou para o mestre foi realmente aquela viúva mestre que fez a maior doação e Jesus novamente afirmou que sim que dentre todos aqueles que estavam doando grandes quantias para satisfazer a tua vaidade a vaidade deles para aparecer a prática exterior da caridade era a viúva que tinha feito a maior doação mas nisso Jesus parou fez uma pausa e fez a seguinte observação para Pedro e todos os seus discípulos que está nessa passagem do livro em seguida a leve pausa apontou com o indicador a serva anônima que se incubia da limpeza sacrificial e concluiu a maior benfeitora para Deus aqui no entanto ainda não é a viúva humilde que se desfez do pão de um momento é aquela mulher dobrada de trabalho frágil e macilenta que está fornecendo a grandeza do templo o seu próprio suor será que nós estamos fornecendo o nosso próprio suor porque às vezes a gente dá desculpa de tudo para não auxiliar ah eu não gosto de tal prática ah eu não gosto de ir lá na sopa eu não gosto de distribuir a cesta básica eu não tenho tempo eu não consigo ir eu não tenho recurso financeiro mas será que nós estamos doando o nosso próprio suor no trabalho para o mestre para o próximo nós podemos doar tudo aquilo nós possuímos condições a prática da caridade não temos como negar falar que não conseguimos todos nós conseguimos auxiliar de alguma forma todos nós conseguimos doar nem que for o suor do nosso trabalho eu tenho eu posso ser pedreiro eu posso ajudar numa construção eu sou costureira eu posso usar do meu trabalho então nunca existe uma desculpa para não auxiliar os mais necessitados para a prática da caridade para colocar em prática a lei de amor ensinada por Jesus e a outra forma também é a caridade desconhecida que nós trazemos aqui a caridade essencial caridade para conosco e a caridade desconhecida estava na casa de Pedro estava acontecendo essa passagem que estou falando a vocês está no livro Jesus no Lar de Nécio Lúcio e Francisco Canto Xavier estava na casa de Pedro tendo a conversa Jesus acompanhando a conversa e eles estavam falando de como praticar a beneficência como ajudar ao próximo sem recursos financeiros então eles começaram a falar que seria impossível a prática da beneficência sem o recurso financeiro então era falado naquele momento grandes nomes da riqueza do mundo grandes pessoas que possuem riqueza eles estavam chegando à conclusão que somente essas pessoas poderiam praticar a caridade a beneficência e Jesus novamente interrompeu aos seus discípulos a Pedro a todos que lá estavam e começou a contar que um homem foi chamado a caridade a prática da caridade um homem muito simples muito humilde tudo que ele ganhava era para o sustento da sua família ele possuía filhos ele não conseguia de forma alguma a prática da caridade material ele não conseguia fornecer nenhum pão nenhum cobertor um cobertor para ninguém porque ele não conseguia tirar nada do seu salário do seu sustento faria falta para a sua família mas ele era uma pessoa muito boa muito caridosa ele sempre escutava o irmão que necessitava desabafar ele sempre levava uma palavra de carinho de conforto mas isso magoava ele ele não poder doar nenhum prato de sopa e esse mesmo homem ele resolveu ser um bom combatente do mal das práticas do mal ele resolveu já que ele não poderia auxiliar de forma material as pessoas ele começou a ser um bom combatente do mal ele começou a extinguir os más pensamentos que ele tinha quando as pessoas vinham falar mal de alguém para ele ele procurava se calar ou às vezes ele procurava uma boa virtude daquela pessoa ele falava de uma boa virtude de aquela pessoa ele sempre levou a vida dele dessa forma quando as pessoas quando alguém ofendia ele tratava aquele irmão como uma pessoa que precisava de auxílio que precisava de amor quando alguém ofendia ou ele se calava ou ele saia e assim ele tocou a vida dele toda ele chegava até mesmo ele morava na beira de uma estrada a tirar as pedras da estrada para que ninguém sofresse um acidente que ninguém sofresse e se machucasse e assim foi a sua vida toda e ele foi aconteceu o seu desencarno e ele sempre temia ser julgado pelas autoridades celestiais por não praticar a caridade material e quando ele desencarnou ele foi chamado ao tribunal divino e para sua surpresa ele estava o seu espírito todo iluminado e ele sobre forte emoção sobre forte comoção começou a chorar por não entender aquele prêmio e foi informado pelas autoridades celestes que aquele era o prêmio por ele ser um bom combatente do mal por ele levar a sua vida tentando combater o mal de todas as formas ele não praticou a caridade material em nenhum momento mas ele foi um bom combatente do mal será que estamos sendo um bom combatente do mal será que estamos combatendo mas não é o mal do próximo é o mal que há dentro de nós não é o mal do teu companheiro do teu amigo é o mal que existe dentro de nós nós estamos combatendo será que estamos sendo um bom combatente do mal será que estamos realizando a caridade desconhecida até quando nós podemos levar isso será que conseguimos combater o mal a todo instante é um exercício diário a reforma íntima a prática a conquista das boas virtudes da nossa evolução espiritual e moral e assim Jesus concluiu o ensinamento distribuímos o pão e a cobertura acendemos a luz para ignorância intensificamos a fraternidade aniquilando a discórdia mas não nos esquecemos do combate metódico e sereno contra o mal em esforços diário é todo dia convictos que nessa batalha santificante conquistaremos a divina coroa da caridade desconhecida então que nós possamos praticar a caridade desconhecida que possamos ser um bom combatente do mal que está realizado em nosso planeta em nossa sociedade mas como praticar a caridade desconhecida então o livro Escrino de Luz que é do Espírito Humano e Francisco André Xavier nos traz algumas dicas de como realizar a caridade desconhecida calenos diante da maledicência quando o mal chega até a você se você não quer emitir uma opinião falar uma boa virtude uma coisa boa daquele irmão você permaneça em silêncio você está sendo um bom combatente do mal você está praticando a caridade desconhecida auxiliemos o companheiro de luta quando possível sempre quando possível a gente auxilia obstenhamos-nos de mal dizer onde não possamos louvar aonde a nossa boca não pode levar a palavra de conforto também ela não pode levar a palavra de ódio de raiva do mal distanciamos das ideias de vingança quando o mal nos visite o coração de vingança né a gente sabe do perdão a importância do perdão é muito difícil a prática dessa virtude a conquista dessa virtude mas também é um exercício diário que temos que ter busquemos conciliação fraterna ajudando ainda mesmo de longe aqueles que nos ofendem a gente pode fazer uma prece pra pessoa que nos ofendeu que nos prejudicou não temos que alimentar raiva ódio rancor desejo de vingança desculpemos quantas vezes fizer necessário cada dia exercitamos para o verdadeiro perdão aprendamos a vida para sermos mais úteis a utilidade do tempo em auxílio ao próximo e assim procedemos estejamos certos de que praticaremos a caridade com o próximo e conosco de vez que corrigindo em nós aquilo que nos aborrece nos outros estaremos acompanhando Jesus em nosso esforço de ascensão e a gente falou de caridade não poderia deixar de falar do egoísmo o egoísmo é o caminho contrário a caridade o espírito que é egoísta é um sinal de limitação desse espírito ele não compreendeu que nós vivemos numa rede de conexões segundo o espírito humano no livro pensamento e vida o universo pode ser definido como sendo uma cadeia de vidas que se entrosa na grande vida nós somos uma cadeia de espíritos ligado a Deus ao grande pai ao amor infinito de Deus quando a gente entender que todos nós estamos ligados conectados que fazemos parte de uma única família aqui se torna o paraíso não que o paraíso seja um lugar mas o paraíso é a forma de viver essa conexão é a forma que vivemos essas conexões então é muito importante a gente acabar com o egoísmo com a vaidade com o orgulho para a prática da caridade não podemos estar acompanhados do egoísmo não tem como são caminhos contrários quando a gente fala de Deus fala de Jesus fala de amor fala de caridade não tem como a gente não falar de Maria de Nazaré eu vou tomar um pouquinho de água viu gente me permitam por favor Maria de Nazaré a mãe de Jesus após a crucificação de Jesus João convidou ela para morar em Éfaso e Maria aceitou essa passagem a qual vou falar a vocês está no livro Boa Nova de Francisco Cano Xavier do Espírito Humberto de Campos no seu capítulo 30 é o capítulo que fala sobre Maria conta a vida de Maria é um capítulo lindíssimo e Maria foi morar em Éfaso e lá eles começaram ela morava numa casa muito simples no alto de uma montanha de frente para o mar e quando todos começaram que viram que Maria a mãe de Jesus estava morando lá a casa era muito bem frequentada milhares de pessoas procuravam auxílio na casa a casa ficou chamada como Casa da Santíssima era conhecida e lá elas recebiam pedintes medingos de todos os tipos ela falava João os discípulos falavam do Evangelho de Jesus falava do amor de Jesus Maria contava da infância de Jesus e sempre a tarde quando acabavam os atendimentos Maria se entregava a prece para agradecer por tudo aquilo pela oportunidade de auxílio e como em todas as tardes Maria estava fazendo a sua prece e ela viu passar ela sentiu um vulto de um mendigo que passava e esse mendigo disse a Maria minha mãe exclamou o recém-chegado como tantos outros que recorriam ao seu carinho todos chamavam Maria de mãe venho fazer de companhia e receber a tua benção maternalmente ela o convidou a entrar impressionada com aquela voz que inspirava profunda simpatia o peregrino lhe falou do céu confortando-a delicadamente comentou as bens aventuranças a bem-aventuranças divinas que guardo que guardo a todos devotados e sinceros do filho de Deus dando a entender que ele compreendia a mais ternas saudades do coração Maria sentiu empolgada por tocante surpresa que mendigo seria aquele que lhe acalmava as dores secretas da alma saudosa com bálsamos tão dulcerosos nenhum lhe surgia então para dar era sempre para pedir alguma coisa no entanto aquele viandante desconhecido lhe derramava no íntimo as mais santas consolações onde ouvir aquela voz meiga e carinhosa noutros tempos que emoções eram aquelas que lhe faziam pulsar o coração de tanta carícia seus olhos se umedeceram de ventura sem que conseguisse explicar a razão de sua eterna emotividade foi quando o hóspede anônimo lhe estendeu as mãos generosas e lhe falou com profundo assento de amor minha mãe venha meus braços nesse instante fitou as mãos nobres que lhe ofereciam num gesto de mais bela ternura tomada de comoção profunda viu nelas duas chagas como as que seu filho revelara na cruz e insistivamente dirigindo a olhar ansioso para os pés do pelegrino amigo divisou também as úlceras causada pelos cravos do suplício não pôde mais compreender a visita amorosa que Deus lhe enviava ao coração bradou com infinita alegria meu filho meu filho as úlceras que te fizeram e precipitando se para ele como mãe carinhosa e desvelada quis certificar-se tocando as feridas que lhe foram produzidas pelo último lançaço perto do coração suas mãos ternas e solistas abraçaram na sombra visitada pelo luar procurando sofregadamente as úlceras que tantas lágrimas lhe provocaram o carinho maternal as chagas a chaga lateral também lá estava sobre a carícia de suas mãos não conseguiu dominar o seu intenso júbilo num ímpeto de amor fez um movimento para se ajoelhar queria abraçar os pés do seu Jesus e oscular com ternura ele porém levantando-a cercado de um halo de luz celestial se ajoelhou aos pés e beijando-lhe as mãos disse em carinhoso transporte sim minha mãe sou eu venho buscar-te por meu pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos essa psicografia conta a visita que Jesus realizou a sua mãe Maria dois dias depois Maria desencarnou talvez Jesus não venha nos visitar da forma como fez com sua mãe mas não tenhamos dúvidas de que a todo tempo a todo momento Jesus nos visita através do próximo quando aquele irmão bate na tua casa para pedir um prato de comida um copo de água ali está presente Jesus Jesus está nos semáforos Jesus Jesus está nas praças Jesus está debaixo dos pontilhões Jesus está nos asilos Jesus está nos orfanatos Jesus está nas penitenciárias Jesus está nos hospitais Jesus está nos manicômios Jesus está em toda parte que nós possamos olhar a todos com o olhar de Jesus que possamos enxergar Jesus em todos eles quando Jesus nos visitar temos que estar de braços abertos como Maria fez para ela era apenas mais um pedinte que lá estava mas ela o acolheu com amor com caridade que nós possamos principalmente nessa época do Natal sermos caridosos que nós possamos ter o olhar de Jesus o olhar espiritual ao próximo não fechamos a porta para Jesus Jesus nos visita a todo o instante a todo o instante Jesus através da figura do próximo está presente em nossas vidas é através do próximo que alcançamos a nossa evolução espiritual sem nos esquecermos sempre que fora da caridade não há salvação um bom dia a todos gratidão obrigado pela oportunidade não há salvação Eu vou tomar um pouquinho de água, se bem. Obrigado. Bem, que gostoso, não é? A gente vê essas maravilhas. Muito bom. Então, agradecemos ao nosso irmão por hoje estar aqui conosco, agradecemos a Maria Helena pelas músicas, né Maria Helena? E também a Deus, nosso Pai, gratidão por nos ter permitido de estarmos aqui mais uma vez, num aprendizado. Você viu quem vem no próximo domingo? É o Leonardo Neto. Ah, o Leonardo, nosso irmão. Que bom. Então, no próximo domingo estaremos aqui com o Leonardo, se Deus quiser. Tem panetone, tem docinhos ali pra venda, né? Estejam à vontade. Saia ali, passa, dá uma olhadinha, tá bom? Então, desejamos a todos um bom final de semana, um bom final de semana, um bom Natal, que Jesus ampare e proteja todos, que possamos estar com os nossos corações, como disse o nosso irmão, pra perdoar, pra agradar, pra entender. E assim será. Então, agradecendo ao Pai, mais uma vez, dizemos... Pai nosso que estás nos céus e em toda parte, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como em toda parte. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe, Pai, cairmos em tentação. Livra-nos, porque só a ti pertence o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, Pai, que assim seja. Tem livro aí. Tem livro aí.